No mês da consciência negra, mulheres de todo o país se encontrarão em Brasília para a Marcha das Mulheres Negras 2021. Fortes, aguerridas e conscientes, milhares de mulheres negras tomarão a esplanada dos ministérios em homenagem às guerreiras ancestrais. Em defesa da cidadania plena dessas mulheres que representam 25% da população brasileira. Pelo fortalecimento da identidade, luta e resistência das mulheres negras, por igualdade de salários, por respeito ao papel social da mulher negra, no dia 18 de novembro, marcharemos. Contra o racismo, a violência e pelo bem viver. Vem marchar com a gente!